Música É retrofrente É retrofrente Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, aquecimento estéreo Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, aquecimento estéreo Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas Hoje a festa é VIP, a festa é liberada Convida as amiguinhas, coleguinhas preparadas E pra beijar a boca dela, começa na paquera Depois tu chega junto e ganha ela na ideia Mas ela te dá prazer, tu tem que dar carinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho E pra ela te dá prazer, você tem que dar carinho Chama de amorzinho, fazendo coraçãozinho Daz comigo bem, daz comigo assim Eu quero você pra mim, na balada a noite inteira Daz comigo bem, daz comigo assim Eu quero você pra mim, na balada a noite inteira Eu quero você pra mim, na balada a noite inteira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau